A professora Letícia Fernanda redobra a atenção toda vez que utiliza o transporte coletivo da Grande Aracaju Não, ainda não me sinto segura não Infelizmente a polícia realmente não tem noção de quando nós vamos ser assaltados Não tem como ficar uma patrulha dentro de um ônibus O medo de assaltos assusta cada vez mais aos usuários Olha, eu sinto que a segurança, tanto não só nos ônibus como nos terminais, como no modo geral, ela é muito falha Eu tenho vários colegas que já foram assaltados, eu nunca passei por nenhuma experiência Mas eu sempre me bato com pessoas que reclamam que já foram assaltados dentro dos ônibus E a gente sente que falta um pouco mais de atenção do poder público dentro dos ônibus e nos terminais principalmente Mais de 230 mil passageiros usam diariamente o transporte coletivo na capital sejipana E nos municípios da Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão Apesar dessa sensação de insegurança, o número de assaltos a ônibus na região metropolitana Caiu 70% no primeiro semestre deste ano Quando comparado ao mesmo período de 2016 É o que aponta o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros da Grande Aracaju, CETRANSP O levantamento do sindicato aponta que o índice de 973 roubos a ônibus no primeiro semestre de 2016 despencou para 289 ações criminosas em 2018 A redução, de acordo com o CETRANSP, é consequência da intensificação de ações preventivas e de investigação no setor Em parceria com as polícias militar e civil do Estado A Secretaria de Segurança Pública disse que o aumento no patrulhamento de rotina da PM E das abordagens aos veículos contribuem para a diminuição Além da ampliação da quantidade de câmaras nos ônibus, facilitar a ação policial A vendedora ambulante, Joelma Silveira, diz que a falta de estrutura do terminal onde trabalha a deixa insegura Precisamos de segurança aqui dentro do terminal Porque a gente fica aqui o dia todo, já trabalha aqui há muitos anos E era bom que tivesse um policial ou dois policiais A polícia aparece por aqui, elas rodam, mas ela não entra dentro do terminal Agora o que eu peço também à prefeitura é que ela olhe para o terminal pela iluminação do terminal Nós precisamos de segurança, agora nós precisamos da iluminação Porque eu mesmo vendo aqui, estou no escuro Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!